Dia 27 de outubro, terça-feira, é o prazo máximo para a limpeza de capelas, jazigos e a básica manutenção. E o horário é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, conforme determina a lei municipal. Para poder fazer aquelas lavações, aquelas limpezas, pinturas, pequenas reformas ainda é tolerável. Agora a construção, a ampliação de jazigos, a gente pede que espere um pouco para depois do dia de finados, para que a gente possa poder estar condicionando os resíduos, os entulhos da maneira como é orientado. Então fica o período do dia 27, o tempo máximo para as famílias poderem fazer a limpeza, a manutenção dos espaços, para poder no dia 2 do dia de finados fazer as homenagens aos seus entes queridos. Sabendo disso, os irmãos Benjamim e Valdelir dos Santos Nunes já estão adiantando a manutenção do espaço da família. Fica bonito, né? Bem limpo, conservar, né? Já fazia um tempo que vocês não trabalhavam aqui? Fazia 4 anos que a gente não fazia manutenção, né? Não foi só aqui, em outro lugar também o senhor aproveitou e fez a manutenção com o irmão? Sim, fizemos no municipal ontem. Daí ontem eu peguei a ordem para fazer essa aqui e estamos fazendo, porque o dia do final está aí, né? Sobre o horário de limpeza e manutenção, das 8 às 17 horas não será alterado. O secretário explica que serão abertas as exceções em caso de necessidade extrema. Nós estabelecemos esse período, inclusive não haverá intervalo de almoço, ou seja, abre às 8 da manhã, fecha às 17 horas, né? Salvo alguma situação fortuita aí que realmente a família não consiga, aí a gente pode estar vendo aí caso a caso, né? Mas buscamos estabelecer esse critério para poder ter um ordenamento melhor, porque aí você estabelece um prazo, de repente alguém vai fazer a limpeza, começa a comprometer o jazigo de outras famílias, a gente tem experiência de outros períodos aí, e a ideia é poder, então, atender a necessidade e evitar aí qualquer tipo de inconveniente. Informações na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O telefone é o 3220 1528. Informações na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.